Hoje eu tô medendo louco DJ Torre Sali Simplesmente o rei do bailão DJ Carlinho O mestre das pistas Eu vou contar uma estrela da louca perversa Que vive em festa E ainda por cima ela sabe ganhar Ela tem cara de santa mas ela não presta Ganhar dinheiro com os boys E gastar na favela Sei que você ia dizer nada mas eu tô alerta Sei que você que tá aula pras suas colegas Tô correndo de melhor como fosse atleta Essa mais pura verdade caiu na conversa Você quer me prender todo dia Tá querendo mudar minha rotina Você sabe que eu sempre saía É verdade isso não é mentira Aceita a vida do pretão Você sabe que eu tô bonitão Ora você que é raú A outra você que é ladrão Eu gasto todo dia como mulher todo dia Tô amando essa minha vida de luxúria e putaria Se não for de sangue em cima vê se só me dá minha vida Se você não quer me ver vou comer a sua Eu gasto todo dia como mulher todo dia Tô amando essa minha vida de luxúria e putaria É porque eu gasto todo dia como mulher todo dia Tô amando essa minha vida de luxúria e putaria Eu gasto todo dia como mulher todo dia Tô amando essa minha vida de luxúria e putaria Se não for de sangue em cima vê se só me dá minha vida Se você não for de sangue em cima vê se só me dá minha vida Se você não quer me ver vou comer a sua amiga Sei que você é treinada mas eu tô alerta Sei que você não dá aula pras suas colegas Tô correndo de melhor como fosse atleta Essa mais pura verdade caiu na conversa Você quer me prender todo dia Tá querendo mudar minha rotina Você sabe que eu sempre saia É verdade isso não é mentira Aceita a vida de pretão Você sabe que eu tô bonitão A hora você que é Raul A outra você que é ladrão Eu gasto todo dia como mulher todo dia Tô amando essa minha vida de luxúria e putaria Se não for de sangue em cima vê se só me dá minha vida Se você não quer me ver vou comer a sua Eu gasto todo dia como mulher todo dia Tô amando essa minha vida de luxúria e putaria É porque eu gasto todo dia como mulher todo dia Tô amando essa minha vida de luxúria e putaria Se não for de sangue em cima vê se só me dá minha vida Se você não quer me ver vou comer a sua Essa vai ser a top 1 da porra toda Deixa o bagulho fluir Deixa fluir Eu gasto todo dia como mulher todo dia Tô amando essa minha vida de luxúria e putaria Tô amando essa minha vida de luxúria e putaria Tô amando essa minha vida de luxúria e putaria Porque eu gasto todo dia como mulher todo dia Tô amando essa minha vida de luxúria e putaria Tô amando essa minha vida de luxúria e putaria